Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com excelente notícia, principalmente para essa categoria. Você que faz parte do Bolsa Família, o novo projeto para aumentar está incluso lá, valores principalmente para essa categoria que tem mais de 60 anos de qualidade que hoje recebe em média de 130 reais, está no texto que esses valores poderão aumentar para 400 reais, é isso que você está ouvindo, 400 reais, esse é o projeto, está no texto, esses beneficiários com mais de 60 anos, vou explicar para você como será isso, como isso será possível. Bem, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se desenvolver com o assunto e se deixar para depois termina esquecendo, faz isso agora, dá esse like, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. O que é que você acha se o valor for para 400 reais? Qual é a sua opinião sobre isso, hein? 400 reais está no projeto. Bem, esse que você está vendo aqui é o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, o Rogério Marinho. Olha gente, o Bolsa Família, valor mensal maior, pode ser pago aos integrantes do programa e o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, esse que você está vendo, Rogério Marinho, ele afirmou que os beneficiários do Bolsa Família com mais de 60 anos de idade recebe em média 130 reais por mês e serão beneficiados com a nova regra dessa proposta na reforma do pagamento do Bolsa Família, ou seja, 400 reais por mês a partir dos 60 anos de idade. Você faz parte do Bolsa Família? Então, acompanha todo esse vídeo para você entender como vai ser isso, como vai funcionar. A gente sabe que muitas mudanças irão acontecer, mudanças como aplicativo, mudanças como tudo funcionará online, tudo via aplicativo. O presidente quer tirar as prefeituras e deixar o sistema funcionando online, tudo de forma eletrônica, tudo de forma informatizada. Tem um novo programa também que está na mente do próprio presidente Jair Bolsonaro, que é a Emancipação Cidadã, quer tirar o rótulo do Bolsa Família, do PT, para colocar o Emancipação Cidadã e se lembrar do programa do presidente Jair Bolsonaro. Tem a prorrogação do auxílio que está em debate também, então muitas mudanças irão acontecer, tá? E uma dessas mudanças está aí, 400 reais para pagar aos beneficiários que têm de 60 anos acima. Bem, questionado sobre a perda de renda para quem tem entre 65 e 70 anos, idade mínima, a partir do qual será pago um salário mínimo no benefício de prestação continuada, no caso é o BPC, se a proposta do governo for aprovada. O secretário, ele declarou que a ideia é não fragilizar o regime de contribuição, ou seja, desestimular as contribuições por parte dos trabalhadores. Palavras dele, abre aspas. Isso precisa ficar claro para a sociedade. Hoje não há nitidez entre o que é assistência e o que é previdência. Metade da força de trabalho não contribui para a previdência e terá de ser ajudada com 65 anos de idade. Temos de ajudar. É um pacto moral, mas não podemos ajudar a fragilizar o sistema contributivo, ou desestimulando contribuições. Fecha aspas. Declarou o secretário. Bem, sobre essas regras, eu lembro que o BPC está previsto na lei orgânica da assistência social, que é a LOAS. Para ter direito, é necessário que a renda para o pessoal do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente. Pela proposta da reforma apresentada ao legislativo pelo presidente Jair Bolsonaro, permanece a exigência de que os beneficiários tenham renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Quanto é um quarto do salário mínimo? O salário hoje está a 1.100, então seria a metade 550, a metade 275, então 275 é um quarto do salário mínimo. Então, pela proposta da reforma apresentada ao legislativo pelo presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro permanece a exigência de que os beneficiários tenham renda mensal per capita inferior a 275 reais do salário mínimo e determina também que tem um patrimônio inferior a 98 mil faixa 1 daquele programa do antigo Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde Amarela. Bem, sobre a deficiência, isso é para as pessoas com deficiência, o governo não propôs alterar a regra. Eles continuam tendo o direito ao benefício de um salário mínimo sem limite de idade. A proposta de reforma da Previdência Social do governo entregue ao Congresso Nacional determina que idosos, isso aconteceu na última, é, isso aconteceu nessa semana, né? A proposta de reforma da Previdência Social do governo entregue ao Congresso Nacional determina que idosos, sem meios de se sustentar, terão de aguardar até os 70 anos de idade para receber integralmente o benefício de prestação continuada que é o BPC. Lembre que atualmente o benefício no valor de um salário mínimo é pago mensalmente à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possui meios de se sustentar e nem de ter auxílio da família. Aí o governo propõe um pagamento de um valor menor de R$ 400,00 a partir dos 60 anos de idade. Se esse idoso não tiver o tempo mínimo de contribuição para se aposentar pelo regime geral ao atingir 65 anos de idade, ele continuará recebendo R$ 400,00 até completar os 70 anos de idade. A partir dos 70 anos de idade, passaria a receber um salário mínimo. E aí, o que é que foi dito? Abre aspas, se ele conseguir se aposentar, sai da assistência e vai para a Previdência. Se não, aos 70 anos ele passa a ganhar um salário mínimo, afirmou o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. O secretário explicou ainda que o valor de R$ 400,00 estará indexado a inflação, ou seja, será reajustado pela própria inflação para não ter perca. Então, essa é a mudança. Essa é a mudança. Bolsa Família, valor mensal maior, pode ser pago às integrantes do programa para quem tem mais de 60 anos de idade e que hoje recebe média R$ 130,00. Essa categoria, segundo que o texto está previsto, programado nessas mudanças, poderá chegar a R$ 400,00 por mês. Qual é a sua idade? Você tem quantos anos? Tem mais de 60 anos? Conhece alguém que tem mais de 60 anos? Eu recomendo que você compartilhe esse vídeo. Olha, muitas mudanças estão para acontecer. Mudanças de um novo programa. O programa Bolsa Família poderá ser tratado, como diz o presidente Jair Bolsonaro, como emancipação cidadã. E essa emancipação cidadã é para rotular, para tirar o nome Bolsa Família, que só liga ao PT, e aí seria emancipação cidadã, o programa do governo Bolsonaro. Agora, uma questão sobre as eleições. Próximo ano teremos eleições e agora a correria está grande. É uma corrida contra o tempo para aprovar o que o presidente deseja. Por exemplo, aprovar esse aplicativo do Cade Único para tirar as prefeituras. O presidente disse que a questão de honra, a questão moral, quer aprovar esse aplicativo para que quem queira entrar no Bolsa Família possa fazer o seu cadastro sem precisar ir ao CRAES. Tem mais. A prorrogação do auxílio emergencial já está sendo debatida. Já tem uma PEC, inclusive, falei isso em vídeos anteriores, tem uma PEC sendo discutida no Congresso para que mais 4 parcelas, no total de 8. Abril, maio, junho e julho. E aí essa PEC vai ser debatida para ser aprovada além dos 44 bilhões de reais que seria o teto. E aí teremos agosto, setembro, outubro e até novembro. Muitas mudanças estão sendo analisadas e elas provavelmente serão debatidas já nos próximos dias. E lógico, mudanças vêm por aí. É ficar alerta, tá? Compartilhe esse vídeo. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço, pessoal. Que Deus dê sabedoria ao governo, ao presidente Bolsonaro, toda a sua equipe para que eles possam tomar a melhor decisão possível e assim ajude a população mais humilde nesse nosso país. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.